Mais uma pesquisa sobre a aprovação do governo de Jair Bolsonaro foi divulgada nesta semana e de acordo com o Datafolha, pela terceira vez consecutiva, subiu o percentual de pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo para 38%. Acreditando em pesquisas ou não, fica claro que o presidente vive uma crise de relacionamento com a imprensa tradicional, e isso vem impactando diretamente na sua imagem, principalmente entre aqueles eleitores que não votaram nele no primeiro turno das eleições de 2018. E antes que você diga que ninguém lê jornal ou assiste televisão e que é tudo rede social, entenda aí. Apesar de terem 500 mil exemplares a menos nas ruas, os 16 maiores jornais do Brasil contam com mais de 3 milhões de leitores diariamente. Apesar de ter perdido boa parte da audiência que tinha na década de 90, a TV Globo conta com mais da metade dos brasileiros que assiste televisão. E além disso, só para você ter uma ideia, o Jornal Nacional conta com mais ou menos 40 milhões de telespectadores todos os dias. E aí você deve estar falando assim, pelo menos a Record, o SBT, a Band e a RedeTV falam bem do presidente, né? Pode até ser, mas todas essas emissoras juntas somente empatam em audiência com a Globo. E por mais que você assista a Globo e goste do presidente, não dá para negar que essas críticas mais fortes acabam rebatendo na imagem e na reputação de Bolsonaro. E no caso específico da Globo, por mais que você esteja dizendo que ela bate em Bolsonaro só porque ele cortou verba ou dinheiro, dados do próprio governo mostram que a Globo faturou sozinha 7 milhões em publicidade direta do governo, sem contar as empresas públicas como o Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, entre janeiro e abril deste ano. Em 2018, ainda no governo Temer, antes de Bolsonaro, essa mesma Globo faturou 5 milhões com publicidade direta do governo. Ou seja, esse ano, na gestão de Jair Bolsonaro, o investimento em publicidade na Globo aumentou 19%. Mas mesmo que o governo de Jair Bolsonaro cortasse toda a publicidade, deixasse zero para a Globo, Mesmo assim, ele não faria nem cócegas no faturamento da emissora. Em 2018, por exemplo, a Globo faturou mais de 10 bilhões em publicidades de empresas privadas e etc. E só 400 milhões vieram do governo federal, isso incluindo o Banco do Brasil, Caixa Federal, Petrobras e etc. Ou seja, menos de 5% de tudo que a Globo faturou no ano passado com publicidade veio do governo federal. Então fica claro que Jair Bolsonaro, assim como qualquer outro governante, precisa ter uma relação mais profissional com a grande imprensa. Por mais que Donald Trump tenha uma relação conflituosa com a imprensa dos Estados Unidos, Lá, nenhuma emissora conta com mais de 50% da audiência sozinha. Lá, Trump briga, por exemplo, com o repórter da CNN e a Fox News que o apoia pode até compensar. No Brasil, não. Somente com relacionamento profissional e planejamento profissional de comunicação é que Jair Bolsonaro poderá minimizar os impactos desse conflito com a Rede Globo e outros veículos da grande imprensa. Redes sociais são importantes, mas não se pode desprezar o alcance que a imprensa ainda tem. Até porque a imprensa criticando um governante tem muito mais efeito do que a imprensa criticando um candidato, o PT e Lula e Dilma e etc. que o digam. Você que apanha o presidente vai se lembrar que você compartilhava as notícias da imprensa, da Globo e da Folha para falar mal do PT. Bolsonaro não é mais o candidato antissistema, agora ele é o governante do país e as críticas encaixam muito melhor em quem está com o poder e a caneta na mão do que quem não está. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Na semana passada lancei um curso de marketing político no Facebook que é o mais barato e o mais completo do mercado para você fazer sua campanha para as eleições de 2020. O link para você comprar esse curso está disponível em todas as minhas redes. No Instagram está na Bill e no YouTube ou no Facebook está na legenda desse vídeo. Muito obrigado pela sua paciência e tchau!